A indignação de cerca de 500 funcionários de empresas jornalísticas tomou conta das ruas de Caracas, na Venezuela, nesta terça-feira. O motivo? A falta de papel que tem ameaçado tirar de circulação diversos periódicos regionais e nacionais. A escassez já havia sido relatada por profissionais há quase duas semanas, mas sem solução para o problema, restou aos funcionários exigir dólares ao governo para a compra do produto. O país não conta com uma produção nacional de papel. As autoridades venezuelanas suspeitam que grandes jornais do país estejam revendendo o produto importado com dólares oficiais no mercado ilegal. Em meio às dificuldades, os veículos de comunicação advertem que se não houver solução, vão ter que parar as atividades dentro de dois meses.